Olha, os catarinenses estão otimistas com o Natal e os presentes devem ser mais generosos esse ano. E o Paulo Miller volta a conversar aqui comigo para trazer mais informações a respeito desse assunto que deve fortalecer inclusive a movimentação, aumentar aí no comércio aqui da capital também, né Paulo? Com toda certeza, Rogério. Isso porque desde 2014 os consumidores catarinenses afirmavam que não gastavam tanto quanto estão prevendo gastar como nesse Natal. Pelo menos é o que está apontando a pesquisa de intenção de compras para o Natal feita pela FEComércio em sete cidades de Santa Catarina no fim de novembro, quando foram ouvidas 2.109 pessoas. O gasto médio em Santa Catarina do consumidor catarinense deve ficar em torno de R$ 486. Em Joinville, os consumidores são os que menos devem gastar, isso pelo terceiro ano consecutivo, de acordo com os dados da pesquisa. Por lá, o gasto deve ficar em média em R$ 310. Já em Florianópolis, quem mora aqui na capital do estado, deve abrir um pouco mais a mão e gastar mais aí para comprar os presentes. A média de gastos deve ficar em R$ 721. A maioria dos entrevistados, 43%, afirmaram que vão gastar mais porque a situação financeira já está um pouco melhor, melhorou aí a questão do dinheiro sobrando um pouco no bolso. Já com relação ao 13º, que é a grande expectativa de incremento na economia aqui de Santa Catarina, principalmente para o comércio, essas duas parcelas, a primeira parcela que já foi paga e a segunda parcela que é paga agora em dezembro, boa parte desses consumidores pretende economizar ou pagar dívidas. Só para a gente ter uma ideia, do 13º, 37% dos entrevistados falaram que vão pagar dívidas com esse dinheiro. 29% vão guardar o 13º e 16% devem usar o 13º para fazer aquela compra e presentear parentes e familiares e amigos neste Natal. Uma boa parte dos entrevistados também pretende viajar nesse final de ano, incrementando inclusive a economia do turismo de Santa Catarina. Um outro detalhe que chama a atenção, Rogério, é com relação às pesquisas. A maioria dos entrevistados diz que não vai comprar o presente na mesma loja, não. 82% vai pingar de loja em loja, fazer pesquisa, consultar o preço antes de fazer a compra, de bater o martelo. Isso por conta da diferença de preço entre um estabelecimento ou outro. Eu confesso, Rogério, que eu vou usar essa tática de pesquisar para tentar economizar um pouco. Eu não sei qual vai ser a tua tática nesse Natal e se tu vai gastar essa média de R$721, mas eu pretendo gastar um pouquinho menos. Vou gastar muita sola de sapato pesquisando também, viu, Paulo? Com toda a certeza. Olha, obrigado pela participação.